Música 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 Boa, ai, eu fico frio da puta na minha cara Ele não gosta de mim Ele quebrou, mano Ele não deixa Coloca só a soca Aê, ó Já teve Música Fala alguma coisa aí Fala, jogada vencedora Jogada vencedora Música 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 Carreguei demais! Carrega o Kietz, carrega o Kietz! Carrega o Kietz! Solta o Hadouken lá! Carregado o Kietz! Carrega a minha boxinga! Cai! Devagar! Cai ele! Pulinho da vitória! Pulinho da vitória! Pulinho da vitória! Olha! Pega o Lunt lá! Vai com velocidade agora, amor! Correndo! Sai correndo com as duas mãos! Vai, Bob, velocidade! Vai, vai! Pega o Lunt lá! Lá na fina pista! Vai lá! Vai, Bob! Pega o Lunt lá! Lá na fina pista! Peraí! 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 Ajei isso pela bola! Ai, caramba! Ele é uma! Ai, cara! Ai! Tô sendo atacado aqui! Não quer ele aí pra mim! Vamos! Boa! Joga outra já! Vai, vai, vai! Rápido, rápido! Mais uma, mais! Rápido, tá bem! Não, 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 não! Não é minha vez, não! Você tá com certeza! Ha, ha, ha! Deu tempo de parar! Não, 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 não! Vem cá, né? Ó, que era o outro do gol! Vale! Tá pronto! O outro do, velho! Vai, vai! Passa a mão de você Olha o gol! Não fez efeito Ele jogou pra você Ele jogou pra você Ele jogou pra você Joga! Mais uma, vai lá, cara Costa o saco, antes, costa o saco A gente é caldo, né? Mostra a bunda Mostra Tira a camiseta Vamos lá Vamos lá Por favor Olha o gol Com um efeito Olha o gol Não ia jogar na minha Não, não valeu Não valeu? Ótimo Olha ele com o gol Ô Bob, acerta porque você vai ganhar do Dudu Segue o caralho Segue o bacana pra porra Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Boa, Bob Eu sei que ele faz o balanço antes aqui com a mão Ele fica assim É, ele joga É, ele joga Concentra, concentra Olha, não é que vai dar, não? Não vai Você fala concentra, ele já tá bola, já tá um amigo Vai, Bob Carrega o kick, carrega o kick Não valeu essa Joga de novo, não contou Calma, calma Concentra Pera aí, dá um buff antes, dá um buff aqui pra câmera Dá um buff pra quê? Não, você dá um buff em você mesmo Não, você dá um buff em você mesmo Vai, 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 vai Vai, torne Ah, nice Ah, Bob Você despertou? Tá sem spell beat, hein Moleque? É 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 O cara lá tá jogando Eu tô pegando têmes com a bola Boa Boa Vai, Bob Pera aí, tá filmando? Tá Vai, tá vendo aí Ah Ah Vai, bicho Ah 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 Caralho, velho Ah 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 Joga no dele, joga no dele Vai, no dele Não Ah 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 Eu vi Ah No final do nosso jogo aqui ó Esse pessoal aqui A gente quebrou a pista A gente quebrou a pista A pista de boliche Com a ajuda do Volta é lógico A gente quebrou a pista Hú